Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um vlog de shopping, um shopping day. Faz tempo que eu não gravo vlogs de shopping aqui, eu sei que vocês curtem bastante. Eu também amo gravar vlog no shopping, que é uma coisa que eu gosto de ir, de andar e tal. Mas enfim, agora eu estou indo no shopping Guararapes e para dar uma voltinha também com a minha amiga, ela vai comprar algumas coisinhas, eu também talvez, não sei. Mas eu estou indo mesmo para experimentar os lançamentos, os últimos lançamentos do mundo da perfumaria. Quero experimentar o Scandal Man, o Lanter de Rouge, enfim, quero sair provando todos esses lançamentos, que eu estou bastante curioso. E eu vou provando, né, e vou mostrando também aqui para vocês. Então se você já gosta desse tema de vídeo, de vlog shopping day, vídeo de comprinhas, mostrando as perfumarias, já deixa teu like e também se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vlogs, os próximos vídeos, tá bom? Então bora lá para mais um vlog de shopping day. E é isso aí. Bom, gente, chegamos aqui. E vamos lá. Bom, gente, chegamos aqui no shopping Guararapes. Diga oi. Oi. Eita, quase não foi. Mas é sobre isso. Vamos lá. Faz tempo, gente, que eu não venho nesse shopping aqui, shopping Guararapes. Faz muito tempo mesmo. Acho que a última vez que eu vim nesse shopping aqui, eu trabalhava no call center aqui por perto. Faz muito tempo, viu? Acho que faz uns dois anos. Mas é isso aí. Então deixa eu olhar aqui, né, para não morrer a atropelar. E é isso. Partiu, rolei no shopping. Ai, gente, como eu amo essa luz do shopping. Mas enfim, saudades do shoppingzinho. Amiga, e aí vai comprar o quê? Vamos comprar altas roupas, altos looks, altos perfumes. Perfumes, só que não. Já estou vendo uma... Já estou vendo uma loja ali. A Sof. Perfumes. Vamos lá experimentar alguns lançamentos. Para a gente. Para a gente, não é? Para mim. Gente, olha que visão maravilhosa. Como não amar essa visão aqui. Tudo para mim. Ó, já estou vendo aqui o lançamento. Que é o Scandle for Men, né? Que é o masculino. Gente, olha que frasco mais lindo. Super imponente. Deixa eu ver se tem outro lançamento que eu quero. Ah, ó. Tem os da Shakira também. Não sei se tem todos. Que eu quero experimentar. Mas tem alguns aqui, ó. E é isso. Vou pegando aqui os lançamentos. E depois eu vou fazendo primeiras impressões aqui no vídeo mesmo. Para vocês. Ó, gente. Aqui. Não tem o Rouge. Vamos ver se na Riachuelo já tem o Lanter de Rouge. Que é o vermelho. E é isso. Acredito que aqui de lançamento, né? Só tem o Scandle for Men. Ó, a linha Versace. Versace Flame eu não conheço ainda. Vou experimentar agora também. Ó. Burberry Hair Intense. Esse aqui eu não conheço. Experimentar também. Eu tenho... Eu tenho não, né? Já tive já. O tradicional, que é esse aqui. Porém, desapeguei. Né? Tem o cheiro de morango muito evidente. E quem gosta do Liz, do Boticário. Tu vai gostar desse aqui. Ou quem gosta desse. Vai gostar do Liz, do Boticário. Mas tem a versão Intense dele. E eu vou testar. Mas realmente, lançamento, lançamento. Só o Scandle Intense. Intense não. Scandle for Men. E vamos lá experimentar. Gente, ó. O frasco do Scandle for Men. É muito bonito. Se brincar, é mais bonito do que o frasco do feminino. Se bem que também é muito bonito. Mas enfim. Adorei o frasco dele. É muito bonito. Vamos agora para as primeiras impressões. Olha a tampa pesada. É muito bonita. Ó. É um epogotier. Bem doce. Vou tirar a máscara aqui. Sai da cítrica. Porém, já doce. Sabe? Já bem abaunilhado. Tem uma notinha meio que de coco. Não sei. Não vi as notas dele ainda, tá? Só estou fazendo primeiras impressões mesmo aqui para vocês. É doce. É doce. Eu achei ele muito na vibe do Le Bol. Também da Jean Pogotier. Tá? Acredito eu que quem gostar, quem gosta do Le Bol, vai gostar do Scandle for Men. Que eu achei uma vibe assim parecida, sabe? Cítrico. Abaunilhado. Com toquezinho meio que de coco. Mas. É gostoso. É bom. É doce. Gostoso. Bem abaunilhado mesmo. Curtinho. Tem aquele fundinho clássico, aromático. Mas é bem gostosinho. E lindo, né? O frasco. Muito bonito. Tem também o Le Male Le Parfum, que eu também não conheço ainda. Tem vários Le Male's aqui na loja. E vou provar o Le Male Le Parfum, que eu não conheço ainda. Cítrico também, já baunilhado. Não é tão doce quanto o Ultramale. O Ultramale realmente é o mais doce deles. Mas é gostoso. Perfume de balada. Perfume pra balada, sabe? Perfume noturno. Gostoso. Gostei. Compraria. Esse eu compraria. Eu acho que eu preferi esse do que o Scandal. O Scandal é um pouquinho mais aromático, sabe? Eu não curto tanto. Esse aqui é um pouquinho mais doce e tal. Bem legal. Bem gostoso. Então é isso. Aqui só tem esses lançamentos. De lançamento só tem esse, né? Que é o do Scandal for Men. Mas... Vou ver em outra perfumaria. Vou ver se aqui nesse shopping tem outra perfumaria. Na Riachuelo, acredito eu que aqui vai ter o Lanter de Rouge, né? Pra gente experimentar. Tem também os Shakira, né? Mas eu acho que não vou experimentar não. Só vou experimentar mesmo assim na fitinha e tal. Ó. Esses aqui... Vocês querem que eu faça a resenha dos perfumes da Shakira? Posso fazer pra vocês. Tá? Ó. Bem legalzinhos. Né? É isso. Vou experimentar aqui. Depois eu conto pra vocês em breve o que eu achei deles. Ó, gente. Eu experimentei esse aqui. Que é o Shakira Red Midnight. É bem gostoso, tá? É carregado de frutas vermelhas. Com um toquezinho de mel. Eu sinto um sândalo nele. Mas é um sândalo meio esfumaçado. Assim, bem gostoso. Muito bom, viu? Vale pra muita pena conhecer. Esse aqui eu também gostei. Mas é um floral adocicado mais comunzinho. Assim, sabe? Tranquilo. De boa. E é isso aí. Do Shakira que eu experimentei. Eu gostei mais desse. Do Red Midnight. Achei ele um pouquinho mais diferentão de todos. Sabe? Os outros são um pouquinho mais comuns. Mas são muito bons. São muito bons. Gostei bastante dos perfumes da Shakira. Muito bons. Show de bola. Acabei de experimentar esse perfume aqui. De outro ano, Bandeiras. The Secret Bloom. Que delícia. Que delícia. Super recomendo pra vocês. Tá carinho, né? Quase 200 reais. Mas se você vê em alguma promoção. Se eu ver ele em alguma promoção agora. Eu irei comprar. Porque é delicioso. É um floral meio... Amiscarado. Um floral assim misterioso. Sabe? Dark. Noturno. Além do floral ser belíssimo. É muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Ele tem uma vibezinha assim. Tipo hipnose. Não é que tô dizendo que ele é idênto com a hipnose. Mas ele é tipo uma vibe assim, sabe? Um floral misterioso. Com um toquezinho de ameixa. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Recomendo bastante pra vocês. Esse daqui. Que é o The Secret Bloom. Hair Secret Bloom. Antônio Bandeiras. Muito, muito bom. Esse aqui eu não conhecia. Eu só conhecia esse roxinho aqui. E esse vermelhinho. Né? Que isso aqui vai muito na vibe do La Vie. Mas esse aqui me surpreendeu. Vale muito a pena conhecer, tá? Ó. Tira a imprinte aí pra vocês já anotarem depois. Experimentarem. Esse masculino aqui. Que é o Incon. The Incon. Muito bonito o frasco, né? Ele também é muito bom, tá? Ele é um pouquinho comum. Mas é um comum diferente. Sabe? Dos masculinos. Muito bom. Bem sensual. Bem noturno. Show de bola, hein? Muito bom. Recomendo também pra vocês. Pros meninos aqui do canal. Gente, olha pra isso, gente. Meu Deus. Sonho da minha vida. Ter um Hailey desse tamanho. Olha que frasco belíssimo. Muito bonito, né? Muito bonito. Essa linha Mugler. Ó. O Alien Man também. É muito bom. Recomendo bastante pra vocês. Pros meninos que gostam de um perfume diferente. Assim, sabe? Ele é bem floral. Mas é um floral masculino. Bem interessante. Bem diferente. Muito, 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 muito bom. A clássica, né? Estrela. Maravilhosa. E linda. Belíssima. Muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito, né? Sonho. R$50,00. Que caixona. Só os preços que não são tão convidativos assim, né, gente? Mas são maravilhosos. Até que o do Alien não tá tanto. Né? Que até tá difícil de achar, né? Na internet e tal. Mas é maravilhoso, né, gente? Como não amar? É isso aí. Ó. Essa dica aqui vai ser pros meninos, tá? Gente, esse perfume aqui. Chic For Men de Carolina Herrera. Masculino. É muito, muito bom. Ele é um cítrico, levemente aromático. Amadeirado de fundo. Tem uma nota de limão siciliano muito bacana. Muito legal. Recomendo pra vocês. É um sonho da minha vida ter esse perfume aqui. Mas eu sempre adio ele. Mas é muito bom, tá? Ele é meio na vibe, assim, do Man, do Boticário. Não é idêntico. Mas é na vibe, assim, sabe? Bem legal. Bem gostoso. Uma dica aí pra vocês. E também pras meninas que curtem, né? É um perfume cítrico, assim. Bem legal. Bem elegante. Show de bola. Esse perfume. Muito, muito, muito bom. Ó, gente. Finalmente achei esse lá no I3O. Que é o Pétala de Rosas. Ó. Vou experimentá-lo pela primeira vez. Não sei se ele se parece com o tradicional, né? Mas o frasco é lindo. Aqui parece ser um adesivo. Mas é lindo, né? Vou testá-lo. Depois eu conto pra vocês. Ó. Ele é bem parecido com o tradicional. Que é esse aqui. Só que ele meio que me remeteu ao Carress. Sabe? Quem lembra do lá no I3O Carress? Pronto. É uma mesma vibe, assim. É um mais carregado na rosa. Só que um pouquinho açucarado. Que é igualzinho ao Carress. Então, quem gostou do Carress, provavelmente vai gostar desse. Quem tem o Carress, não precisará ter esse. Porque é a mesma vibe. Mas, assim, eu tô se tendendo a desalar aqui. Tá bem parecido com o tradicional. Então, eu acho que é uma coisa mais pra colecionador mesmo. Mas maravilhoso. Adoro. Bom, gente. Fui na perfumaria, né? Mas não tinha todos os perfumes que eu queria testar. O principal, Lander de Rouge. Não consegui testar, né? Mas aqui, o ruim desse shopping é que não tem muita loja de perfumes. Só tem uma. Mas tem a Renner. Tem Riachuelo. Acredito eu que na Renner irá ter o Rouge Intense. Não, Rouge Intense, não. Rouge Lander de Rouge. O Intense eu já conheço e tal, mas é isso. Então, eu vou agora no banheiro. E a gente vai dar uma passadinha lá na Renner. Pra verificar se tem o Rouge. Lander de Rouge. Eu tô doida pra experimentar esse perfume. Pra mim, realmente, vai ser o perfume do ano, eu acho. Não vou criar muita expectativa, né? Porque eu criei muita expectativa no Intense. Me decepciona aí. É bom, é bom. Mas não é lá essas coisas. Mas, enfim, vou no banheiro agora. Ele tá lotado de shopping. E é sobre isso. Eu gravando aqui, todo mundo me olhando, me achando. Então é isso. Vou no banheiro. Depois, assim que eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Tá? Fiquem aí. Pronto. Vou aqui na Renner agora. Tudo bom contigo? Querida, quanto tempo. Tô ótimo. E você? Quantas novidades? Quantos anos. Gente, a gente tá separado. Porque ela tá procurando as roupas dela de praia, né? Porque ela vai também maracu-maragogi com a gente. E eu vou aqui ver se tem o perfume. Que a gente se encontra, amor. Deixa eu mostrar pra vocês o meu lookinho. Bem básico, como sempre, né? Bermudinha, sapatinho. Aquela velha moletom. Aquele velho moletom. E a minha velha bolsa com álcool em gel. Enfim, esse é meu look. Vou ver se tem aqui o Lanterdy Rouge. Só vou sair desse shopping quando eu experimentar o Lanterdy Rouge. Quando eu ver isso, nem tem também. Gente, eu acho que a Renner vai parar de vender perfume. Porque não tinha absolutamente nada. Nada, nada, nada lá. Tipo, só os perfumes que já estavam lá na prateleira lá e tal. Mas novidade, não tinha nada. Tô olhando pra baixo pra não cair aqui. Mas, botou agora indo na Riachuelo. Acredito eu. Vamos ver, né? Que nessa Riachuelo deva ter o Lanterdy Rouge. Eu acho, gente, que eu vou ter que comprar um decante. Vou ter que comprar um decante pra experimentar. Porque tá difícil. Mas se eu tivesse ido no Shopping Recife, acredito eu que iria encontrar ele lá. Com toda a certeza. Mas é sobre isso, né? Vamos ver. Ainda não fui no banheiro mesmo. Vou agora no banheiro pra ficar mais à vontade, né? Na loja. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um vlog assim bem aleatório. Bem aleatório pra vocês. Porque vocês falaram que gostam de vlogs bem aleatórios. Então eu vou gravar mais vezes pra vocês. Tá bom? Então se gosta, deixa o like e se inscreve aqui no canal. É sobre isso. Bom, gente. Entrei aqui na Riachuelo. Vamos ver. We are the champion, my friends. Finalmente eu vou testar essa maravilha. Ou não. Vamos ver. Nesse exato momento. Finalmente eu vou conhecer o Lanterdy. Eita, Lanterdy Rouge. Vou chamar aqui uma moça pra pegar o provador pra testar. É isso aí. Perdeu. Ó, gente. Ela vai passar aqui. Lanterdy Rouge. Ele é bem apimentado. Bem apimentado. Ele tem aquela vibe do Lanterdy tradicional, né? Aquele toquezinho da jujuba. Jujuba não. Do tuberosa. Aquela tuberosa, sabe? Meio achicletada com a pera. Só que ele tem uma pegada mais apimentada e seca, sabe? E quente. Ele de fato condiz com frasco e tal. Ele é quente. Apimentado e quente. Dos três, né? Do Lanterdy ou de Toilette Intense. E esse agora, o Rouge, é o mais assim, diferente dos três, sabe? Tem o DNA Lanterdy, só que ele tem um algo a mais. Tá? Então assim, ele é bem apimentado. Quente. Eu acho ele bem melhor do que o Intense. Ó, ele é bem oleoso. Bem oleoso ele. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Dos Flankers, eu acho que eu compraria esse. Eu acho que eu iria comprar. Não sei, gente. Como eu borrifei na pele, eu vou ver a evolução dele e tal. E até posso fazer um vídeo falando sobre ele pra vocês. Com mais detalhes. Com evolução e tudo mais. Mas é bom. É bom, tá? Agora tá ficando bem mais parecido com o tradicional. Acho que essa questão da diferença é só no início mesmo. Agora tá ficando bem parecido com o EDP. Porém, ainda permanece aquela pegada densa. Aquela pegada quente, sabe? Apimentada. Vamos ver. Vamos ver a evolução. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. Bom, gente. Eu achei esse perfume aqui bem interessante. Que é o Femme Fatale, da Fitoderm. É um baratinho assim, mas é bem interessante, sabe? Eu passei ele aqui na pele, não conhecia. Ele tem uma saída doce, tá? Bem assim, comunzinha. Mas ele tem uma vibe meio assabonetada. Uma vibe de coisa limpa. Porém, marcante. Bem interessante. Ele tem um toquezinho meio vintage. Não sei qual perfume que ele é inspirado. Que ele é contratipo. Mas é bem interessante, viu? Inclusive, eu gosto bastante dessa linha Fitoderm. Da Fitoderm eu gosto muito do Paradaise. Paradaise. Que é contratipo do La Vie a Belle. Muito, muito, muito bom. Bem interessante isso aqui, viu? Recomendo pra vocês experimentarem. Pronto, meus amores. Acabamos, né? Raquel comprou. Que ela tem pra comprar. Eu experimentei alguns, né? Do que eu queria experimentar. E agora a gente vai dar uma pausazinha. A gente vai comer. Comer pizza. Queria mesmo era comer hambúrguer. Mas a gente vai comprar pizza. Tá na promoção aqui. Pizza Hut. Vocês gostam. Quando chegar eu mostro pra vocês. Chegou, chegou a pizza. Gente, ela é recheada com cheddar, tá? E é de calabria. Não calabresa. É calabria. Não sabia que esse sabor existia. Mas é isso. Parece bem apetitosa. Vamos lá. Experimentar. Nunca tenho comido desse sabor, não. Dessa pizza, não. Ó, gente. É recheada aqui, ó. A borda. Sabe? De cheddar. É gostoso. Bem gostoso. Depois eu conto pra vocês quanto foi que eu paguei. Bom, gente. Terminei aqui. Ó. Só faltou uma fatinha. Que é dela. A gente pagou na pizza de calabria. 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 Calabria é apenas calabresa. Só com tiras de queijo. Essa é a única diferença. Mas é calabresa. É calabresa com queijo. Ó. O total que a gente pagou. R$53,00 a pizza, um suco e essa aguazinha aqui, ó. Esse spray aqui. Aí, R$53,00. Bem bacana, né? Legal. Enche bastante, né? Porque é quatro fatias pra cada. E é gostosa. É isso aí. Hoje a gente tá indo pra casa e finalizar este vlog aqui pra vocês. Bem aleatório. Isso. Gente, eu percebi que eu não finalizei o vídeo do vlog. Mas tô passando aqui pra finalizar o vídeo, tá? Muito obrigado por terem assistido. Se gostou do vlog, bem aleatório, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, os próximos vlogs. Estou aí aqui cansado. Depois de um dia bem... Cansativo. Mas é isso, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vlog. Bem aleatório aí pra vocês. Tchau.